Eu sou professora de dança, professora de educação física em escolas infantis e personal. Eu tenho uma influência grande, minha família inteira é de pessoas que praticam atividade física. Meu tio é formado em educação física, meu pai jogava bola, minha tia é dançarina, então eu estou no meio desde pequena. Fiz bacharel primeiro, que foram quatro anos, e depois eu fiz licenciatura. E os dois cursos tinham a grade curricular que me agradou. Fui procurar para confirmar ainda que a Unify é a melhor da região na educação física. Então, como sempre morei aqui, nasci aqui, morei aqui, não tinha outra faculdade que eu poderia escolher. A melhor da região já estava aqui, então foi bem fácil. A gente tem as quadras, tem a piscina, tem a sala de musculação, tem o laboratório de anatomia. Então, eu pude utilizar tudo isso para sair da parte teórica e vivenciar na parte prática, né? Então, acho que é uma estrutura bem bacana que me auxiliou na minha formação. A parte prática na faculdade me ajudou muito a já ingressar e já saber como ia ser no mercado de trabalho. Tem a matéria, tem a grade curricular, tem a parte teórica e a parte prática, mas também tem os eventos que agregam a isso. Aulas que professores arrumavam para a gente ter uma vivência prática e para a gente aprender mais. Então, isso tem uma memória muito boa para mim. Fora os professores que eu tenho contato até hoje, faz dois anos que eu sou formada e eu tenho contato até hoje. Me ajudaram tanto na graduação para a minha vida profissional, quanto na minha vida pessoal também. Me tornei amiga dos meus professores, então acho que isso foi bem bacana. A palavra que eu tenho é gratidão pela Unify por ter formado o que eu sou hoje. Tanto profissionalmente com as minhas aulas, com meus trabalhos, com as minhas alunas, tanto na minha vida pessoal. Eu até falo, quem não conhece, vem conhecer e quem tem dúvida, não precisa ter dúvida mais, porque já sabe que a Unify é a melhor. A Unify é a melhor. A Unify é a melhor. Obrigado.